Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente Ele assim como veio partir, não se sabe pra onde E deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido cada dia mais curto Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me no manto Me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo Mas por não se lembrar de acalantos a pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança A mostrar que ela estava bem mais que uma simples criança E não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar com o nome do nosso senhor Minha história e esse nome que ainda hoje carrega comigo Os ladrões, as amantes, meus colegas de copa e de cruz Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus Lá, 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 lá Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as matinez Agora eu era o rei Era o medel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigada a ser feliz E você Era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Que o faz de conta terminasse assim A lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você Sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Vivem pros seus maridos Porco e raça De Atenas Quando amadas se perfumam Se banham com leite Se arrumam Suas melenas Quando fustigadas Não choram Se ajoelham Pedem e imploram Mas duras penas Cadenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Sofrem pros seus maridos Poder e força De Atenas Quando eles embarcam Soldados Elas tecem longos bordados Mil quarentenas E quando eles voltam Sedentos Querem arrancar Violentos Carícias plenas Obscenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Dez princípios maridos Bravos guerreiros De Atenas Quando eles se entopem De vinho Costumam buscar O carinho De outras falenas Mas no fim da noite Aos pedaços Quase sempre Voltam pros braços De suas pequenas Elenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas De Atenas Geram pros seus maridos Os novos filhos De Atenas Elas não tem gosto Ou vontade Nem defeito Nem qualidade Tem medo Tem medo apenas Não tem sonhos Só tem presságio O seu homem Mais naufrágios Lindas sirenas Morenas De Atenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Temem por seus maridos Heróis e amantes De Atenas As jovens viúvas marcadas E as gestantes Abandonadas Não fazem cenas Vestem-se de negro Se encolhem Se conformam E se recolhem As suas novenas Serenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Secam por seus maridos Por fulho e raça De Atenas Todo dia ela faz tudo Sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Estava à toa na vida o meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou para ver o fim da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Estava à toa na vida o meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Vinda era moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Em minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Mas para meu desencanto O que era doce acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual no seu canto Em cada canto matou Depois da banda passar Cantando coisas de amor 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 Cantando coisas de amor Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um vão Da tua mão Da tua mão Olha pra mim Não faz assim Não vai lá não Os letreiros a ti colori Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar de aflição Eu te vi suspirar de aflição E sair da sessão Frouxa de rir Já te vejo brincando Gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos Nos teus olhos também Posso ver As vitrinhas Te vendo passar Na galeria Cada clarão É como um dia Depois de outro dia Abrindo um salão Passas em exposição Passas em exposição Passas em ver teu vigia Catando a poesia Que entornas no chão Já te vejo brincando Gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrinhas Te vendo passar Na galeria Cada clarão É como um dia Depois de outro dia Abrindo um salão Passas em exposição Passas em ver teu vigia Catando a poesia Catando a poesia Em tornas no chão Quando você me deixou meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois como era de costume Obedeci Quando você me quiser Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver Tão feliz Quando você me deixou Meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois como era de costume Me obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor Bem mais e melhor Bem mais e melhor Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Feliz Música 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 Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça, perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Me embriagar até que alguém me esqueça O que será que será que andam suspirando pelas aforras Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Estão na natureza, será que será O que não tem certeza nem nunca terá O que não tem conserto nem nunca terá O que será que será que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais deirantes Que juram os profetas embriagados Estão na romaria dos mutilados Estão na fantasia dos infelizes Estão no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno E nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo Amor daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar Quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo Num desenho mágico Seus olhos embotados De cimento e lágrima Sentou pra descansar Como se fosse sábado Comeu feijão com arroz Como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou Como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou Como se ouvisse música E tropeçou no céu Como se fosse um bêbado E frutuou no ar Como se fosse um pássaro Se acabou no chão Feito um pacote flácido Agonizou no meio Do passeio público Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua Com seu passo bêbado Subiu a construção Como se fosse sólido Perdeu no patamar Quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo Num desenho lógico Seus olhos engotados De cimpe de tráfego Sentou pra descansar Como se fosse um príncipe O meu feijão com arroz Como se fosse o máximo Perdeu em solução Como se fosse máquina Dançou e gaganhou Como se fosse o próximo E tropeçou no céu O meu feijão com tijolo E tropeçou no arroz Como se fosse sábado E se acabou no chão Feito um pacote Tinho e do lagone Só no meio do passeio Náufrago Morreu na contramão Atrapalhando o público A mão daquela vez Como se fosse máquina Beijou sua mulher Como se fosse lógico Perdeu no patamar Quatro paredes plásticas Perdeu pra descansar Como se fosse pássaro E tropeçou no ar Como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote Bêbado Morreu na contramão Atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer E a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir Pela cachaça de graça Que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça Que a gente tem que tossir Pelos adames vingentes Que a gente tem que cair Pela mulher carpinteira Pra nos louvar e cuspir E pelas costas bicheiras A nos beijar e cumprir E pela paz derradeira Que enfim vai nos redimir Dependeок Depende de graça Que a gente tem que conseguir A gente tem que Kakáucano Que a gente teman Terima Carolina, com seus olhos fundos Guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo Eu já lhe expliquei que não vai dar Seu canto não vai nada ajudar Eu já convidei para dançar É hora de aceite aproveitar lá fora Amor, uma rosa nasceu Todo mundo sambou Uma estrela caiu Eu bem que mostrei sorrindo Pela janela, ai que lindo Mas Carolina não viu Carolina Nos seus olhos tristes Guarda tanto amor O amor que já não existe Eu bem que avisei Vai acabar De tudo lhe dei para aceitar Mil versos Mas cantei para lhe agradar Agora não sei como explicar Lá fora Amor, uma rosa morreu Uma festa acabou Nosso barco partiu Nosso barco partiu Lela e só Carolina Não viu Não se afobe não que nada é pra já O amor O amor não tem pressa Ele pode esperar Em silêncio Em silêncio Num fundo de armário Seu quarto Suas coisas Sua alma Não se afobe não que nada é pra já Não se afobe não que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Amores serão sempre amáveis Futuros amantes Que saem Se amarão Sem saber Um amor Que um dia Deixei pra você Se amores Eu não me imagine mim Não se afobe Se amores Um dia Um dia Se amores Como o amor Lava Se amores Se amores A CIDADE NO BRASIL Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Um amor que um dia deixei pra você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó pedaço de mim Ó metade afastada de mim Leva o teu olhar Que a saudade é o pior tormento É pior do que o esquecimento É pior do que se entrevar Ó pedaço de mim Ó metade exilada de mim Leva os teus sinais Que a saudade dói como um barco Que aos poucos descreve um arco E evita tracar no cais Ó pedaço de mim Ó metade arrancada de mim Leva o vulto teu Que a saudade é o revés de um quarto A saudade é arrumar o quarto Do filho que já morreu Ó pedaço de mim Ó metade amputada de mim Leva o que há de ti Que a saudade dói Latejada é assim Como uma visgada No membro que já perdi Ó pedaço de mim Ó metade adorada de mim Lava os olhos meus Que a saudade é o pior Castigo e eu não quero levar Comigo Amor praia é do amor Adeus Eu fui fazer um samba em homenagem A nata da malandragem Que conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela tal malandragem Não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Nos espalha aposentou Aposentou a navalha Tem mulher e filho e tralha e tal Dizem as más línguas que ele até Trabalha, mora lá longe Chacoalha num trem da central Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Nos espalha aposentou a navalha Tem mulher e filho e tralha e tal Dizem as más línguas que ele até Trabalha, mora lá longe Chacoalha num trem da central Chacoalha num trem da central A CIDADE NO BRASIL Quando seu moço nasceu meu rebento Não era o momento dele rebentar Já foi nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando, não sei explicar Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega suave, veloz do batente Traz sempre um presente pra mim tabular Tanta corrente de ouro, seu moço Que haja pescoço pra enfiar Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave, caderneta, terço e patoar Um lenço, uma perda de documento Pra finalmente eu me identificar Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega no morro com carregamento Com ser acimento Relógio, pneu, travador Quero até ele chegar Chega no alto Essa onda de assalto Está um horror Eu consolo ele Ele me consola Mova ele no colo Pra ele menina De repente acordo Olho pro lado O danado já foi trabalhar Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí O meu guri Olha aí Ai, o meu guri É o meu guri Olha aí E ele chega Chega estampado Manchete Retrato Com venda Nos olhos Legenda E as iniciais Eu não entendo Essa gente Seu moço Fazendo Alvoroço Demais O guri no mato Acho que tá rindo Acho que tá lindo De papo pro ar Desde o começo Eu não disse Seu moço Ele disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É 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 o meu guri Olha aí Olha aí E eu morri, olha aí. E eu morri, olha aí. E eu morri, olha aí. Vem, meu menino fadio. Vem, sem mentir pra você. Vem, mas vem sem fantasia. Que da noite pro dia, você não vai crescer. Vem, por favor, não evites Meu amor, meus convites Minha dor, meus apelos Vou te envolver nos cabelos Vem perder-te em meus braços Pelo amor de Deus Vem que eu te quero fraco Vem que eu te quero todo Vem que eu te quero todo Vem, meu amor Ah, eu quero Vem, meu amor de Deus Vem, meu amor de Deus Convencer que eu vim pra não morrer Vem, meu amor de Deus Verás, eu quero te contar Vem, meu amor de Deus No escuro a te buscar Eu quero te mostrar As marcas que ganhei Nas lutas contra o rei Nas discussões com Deus E agora que cheguei Eu quero a recompensa Eu quero a prenda imensa Dos carinhos teus Vai trabalhar vagabundo Vai trabalhar criatura Deus permite a dor do mundo Uma loucura Passou domingo em família Segunda-feira beleza Embarca com alegria Na correnteza Prepara o teu documento Carimba o teu coração Não perde nenhum momento Perde a razão Pode esquecer a mulata Pode esquecer o bilhar Pode apertar a gravata Vai te enforcar Vai te entregar Vai te estragar Vai trabalhar E se não dorme no ponto Reúne as economias Perde os três contos No ponto da loteria Passou domingo no mangue Segunda-feira vazia Ganhar no banco de sangue Pra mais um dia Cuidado com o viaduto Cuidado com o avião Não perde mais um minuto Perde a questão Tenta pensar no futuro No escuro Tenta pensar Vai renovar teu seguro Vai caducar Vai te entregar Vai te estragar Vai trabalhar Passa o domingo Sozinho Segunda-feira Desgraça Sem pai nem mãe Sem vizinho Em plena praça Vai terminar Moribundo Com um pouco de paciência No fim da fila Do fundo da previdência Parte tranquilo Irmão Descansa Na paz de Deus Deixaste casa E pensão Só para os teus A criançada chorando Tua mulher vai suar Pra botar outro malandro No teu lugar Vai te entregar Vai te estragar Vai te enforcar Vai caducar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vagabundo Vagabundo Vai passar Nessa avenida Um samba Popular Cada Paranel Epípedo Da velha cidade Essa noite Vai se arrepiar Ao lembrar Que aqui passaram Sambas Imortais Que aqui sangraram Pelos nossos Pés Que aqui sambaram Nossos Ancestras Um tempo Página Infeliz Da nossa História Passagem Desportada Na memória Das nossas Novas gerações Dormia A nossa Pátria Mãe Tão distraída Sem perceber Que era Subtraída Em tenebrosas Transações E seus filhos Erravam Cegos Pelo Continente Levavam Pedras Feito Penitentes Verguendo Estranhas Catedrais E um dia Afinal Tinham Direito A uma Alegria Furrar Com uma Opegante Epidemia Que se chamava Carnaval 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 Paz Palavala Dos balões Famílios O bloco Dos Napoleões Detintos E o Espírito E o Espírito Por levar Meu Deus Vem olhar Vem ver de pé Com a cidade A cantar A evolução Da liberdade Até o dia Clarear Pai de vida Pô Olirei Pai de vida Pô Olará O estandarte Sanatório Geral Vai passar Pai de vida Pô Olirei Pai de vida Pô Olará O estandarte Do sanatório Geral Vai passar Vai passar Essa festa Vem vir Do samba Popular Cada Paralelo Em Vem ver O lugar Velha Cidade Essa noite Vai se arrepiar Ao lembrar Que aqui Passaram Sambas E Morra Que aqui Sangraram Pelos Nossos Téis Que aqui São Para Nossos Ancestras No tempo No tempo Pai de vida Entrevista Nossa História Passagem De volta Na memória Das nossas Novas gerações No dia A nossa Pátria Mãe Tão Distraída Sem ter Sertê Que ela Subir Traída Vem ver Novas Trancações Seus Filhos Levavam Cedas Pelo Continente Levavam Pelo Cedro Pelo E Pente Perdemos Três A Pedrar E O dia Final Tinha Direita Uma Alegria Fulgar E O Ponte Grande Epidemia Que se Chamava Carnaval 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 Palma Prada Dos Palavos Amitos O Código Na Corre Os Petitos E Os Que Vem Vendo Vem Vá Meu Deus Vem Olhar Vem 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 Cidade A Cantar A Evolução Da Liberdade Vem Vem Pote Vem Bahia Vem Pote Ponte Ponte Or Ponte Pode Ponte Ponte Terra Vai Passar Ponte Amém. 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 E nos musculos exaustos do teu braço? Repousa, frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz Nas tuas costas Que te retalhem postas Mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz Risonha e corrosiva Marcada a frio e ferro e fogo Em carne viva Corações de manhã Arbões, sereias e serpentes Que te rabiscam o corpo todo Mas não sentes No palco, na praça, no circo, num banco de jardim Correndo no escuro, pichado no muro Você vai saber de mim Mambem, cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do corpo Cantando Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal Cantando Escravo, fugido, louco, varrido Vou fazer meu festival Vou fazer meu festival Mambem, cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Cantando Na boca do corpo Cantando Cantando Poeta Palhaço Pirata Corrisco Ferrante Judeu Cantando Dormindo na estrada Não é nada Não é nada E esse mundo é todo meu Mambem Cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando na boca do povo Cantando Arrasa o meu projeto de vida Querida estrela do meu caminho Espinho cravado em minha garganta Garganta a santa Às vezes troca meu nome E some, e some Nas altas da madrugada Coitada, trabalha de plantonista Artista, é doida pela portela Oiela, oiela Vestida de verde e rosa A rosa, a rosa Garante que é sempre minha Quietinha Saiu pra comprar cigarro Que sarro Trouxe umas coisas do norte Que sorte, que sorte Voltou toda sorridente Demente Inventa cada carícia É chips E a minha encontra E me vira a cara Odara Gravou meu nome na blusa Abusa Me acusa Me acusa Revista os bolsos da calça A falsa Limpou a minha carteira Maneira Pagou a nossa despesa Beleza Na hora O bom me deixa Se queixa Agueixa Que coisa mais amorosa A rosa A rosa E o meu projeto de vida Bandida Cadê minha estrela Guia Padia Me esquece Na noite escura Mas jura Me jura Que um dia Volta pra casa Arrasa O meu projeto De vida Querida Estrela Do meu caminho Espinho Cravado Em minha garganta Carganta A santa Às vezes Me chama Alberto Alberto De certo Sonhou com alguma Novela Penelope Espera Por me Voltando Soando Ficou de cama Com febre Que febre A lebre Como é que ela é tão fogosa A rosa A rosa Jurou seu amor eterno Meu terno Ficou na tinturaria Um dia Me trouxe uma roupa justa Me gusta Me gusta Cismou de dançar o tango Meu rango Sumiu lá da geladeira Caseira Seu molho É uma maravilha Que filha Visita Família Em sampa As pampa As pampa Voltou toda Descascada A vada Acaba Com a minha lira A gira Esgota Minha laringe Esfinge Esfinge Debora Minha pessoa A toa A toa Que coisa mais amorosa A rosa A rosa E o meu projeto de vida Bandida Cadê minha estrela guia? Batia Esquece Na noite escura Mas jura Me jura Que um dia Volta pra casa Arrasa O meu projeto de vida Querida Estrela Do meu caminho Espinho Cravado Em minha garganta Garganta A santa Às vezes Troca meu nome E some E some Nas altas Da madrugada Bárbara 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 Nunca é tarde Nunca é demais Onde estou? Onde estás? Meu amor Vem me buscar O meu destino É caminhar Assim Desesperada E nua Sabendo Que no fim Da noite Serei tua Deixe eu te proteger Do mal Dos medos E da chuva Acumulando De prazeres Teu leito De viúva Bárbara 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 Nunca é tarde Nunca é demais Onde estou? Onde estás? Meu amor Vem me buscar Vamos reter Enfim A tentação Das nossas Bocas cruas E mergulhar No poço escuro De nós Vamos viver Agonizando Uma paixão Vadia Maravilhosa E transbordante Feito Uma hemorragia Maravilhosa Bárbara Bárbara Com açúcar, com afeto E seu doce predileto Pra você parar em casa Qual o quê? Com seu terno mais bonito Você sai, não acredito Quando diz que não se atrasa Você diz que é um operário Sai em busca do salário Pra poder me sustentar Qual o quê? No caminho da oficina Há um bar em cada esquina Pra você comemorar Sei lá o quê Sei que alguém vai sentar junto Você vai puxar assunto Discutindo futebol E ficar olhando as saias De quem vive pelas praias Coloridas pelo sol Vem à noite mais um copo Sei que é alegre, mas não troco Você vai querer cantar Na caixinha um novo amigo Vai bater um samba antigo Pra você rememorar Pra você rememorar Quando a noite enfim lhe cansa Você vem feito criança Pra chorar o meu perdão Fala o quê Fala o quê? Diz pra eu não ficar sentida Diz que vai mudar de vida Pra agradar meu coração E ao lhe ver assim cansado E ao lhe ver assim cansado Maltrapilho e maltratado Como vou me aborrecer Qual o quê? Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato Dou um beijo em seu retrato E abro os meus braços Pra você Tem certos dias Em que eu penso Em minha gente E sinto assim Todo meu peito Se apertar Porque parece Que acontece De repente Como um desejo De eu viver Sem me notar Igual a como Quando eu passo No subúrbio Eu muito bem Vindo de trem De algum lugar E aí me dá Como uma inveja Dessa gente Que vai em frente Sem nem ter com quem contar São casas simples Com cadeiras Na calçada E na fachada Escrito em cima Que é um lar Pela Pela varanda Pela varanda Flores tristes E baldias Como alegria Que não tem Onde encostar E aí me dá Há uma tristeza No meu peito Feito um despeito De eu não ter Como lutar E eu que não creio Peço a Deus Por minha gente É gente É gente Humilde Que vontade De chorar Pela 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 De wer Meu caro amigo, me perdoe por favor Se eu não lhe faço uma visita Mas como agora apareceu um portador Mando notícias nessa fita Aqui na terra tão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta Muita montureta pra levar a situação Que a gente vai levando de teimoso, de pirraça Que a gente vai tomando e também sem a cachaça Ninguém segura esse fojão Meu caro amigo, eu não pretendo provocar Nem atiçar suas saudades Mas acontece que não posso me furtar Pra lhe contar as novidades Aqui na terra tão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta É pirueta pra cavar o ganha-pão E a gente vai cavando só de birra, só de sarro E a gente vai fumando e também sem um cigarro Ninguém segura esse fojão Meu caro amigo, eu quis até telefonar Mas a tarifa não tem graça Eu ando aflito pra fazer você ficar A par de tudo que se passa Aqui na terra tão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta Muita careta pra engolir a transação E a gente tá engolindo cada sapo no caminho E a gente vai se amando e também sem um carinho Ninguém segura esse fojão Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever Mas o correio andou a risco Se me permitem, vou tentar lhe remeter Notícias frescas nesse disco Aqui na terra tão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer Que a coisa aqui tá preta A Marieta manda um beijo para os seus Um beijo na família, na Cecília e nas crianças O Francis aproveita pra também mandar lembranças A todo o pessoal, adeus E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar por juros, juro Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro Você que inventou a tristeza, fora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria Você vai se amargar vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir que esse dia devia antes do que você pensa Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Você vai se dar mal, etc, e tal Laraiá, 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 lar Oi coração, não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu panho no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor No Tocantins O chefe dos parintins Vidrou na minha calça ali Eu vi uns patins pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair um toró Estou me sentindo tão só Oh, tenha dó de mim Pintou uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem que ter ginasial Meu amor O tabariz O som é que nem os bidis Dancei com uma dona infeliz Que tem um bufão nos quadris Tem um japonês Tem um japonês atrás de mim Eu vou dar um pulo em Manaus Aqui tá quarenta e dois graus O sol nunca mais vai se pôr Eu tenho saudades da nossa canção Saudades de roça e sertão Bom mesmo é ter um caminhão Meu amor O sol nunca mais vai se pôr Baby bye bye Abraços na mãe e no pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Que eu vou me mandar de trenó Pra rua do sol com a ceió Peguei uma doença em Ilhéus Mas já tô quase bom Em março vou pro Ceará Com a bênção do meu orixá Eu acho bauxita por lá Meu amor Meu amor Bye bye Brasil A última ficha caiu Eu penso em vocês, não entendi Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar, pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão é no mar Assim que o inverno passar Bateu uma saudade de ti Tô afim de encarar um cirí Com a bênção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr Você só dança com ele Ele diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu Não faça papel de louca Pra não haver bate-boca Dentro do salão Você só dança com ele Ele diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu Não faça papel de louca Pra não haver bate-boca Dentro do salão Quando toca um samba Eu lhe tiro pra dançar Você me diz não Eu agora tenho par E sai dançando com ele Alegre e feliz Quando para o samba Bate palmas, pede bis Você só dança com ele Ele diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu Não faça papel de louca Pra não haver bate-boca Dentro do salão Você só dança com ele Ele diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu Não faça papel de louca Pra não haver bate-boca Dentro do salão Quando toca um samba Eu lhe tiro pra dançar Você me diz não Eu agora tenho par E sai dançando com ele Alegre e feliz Quando para o samba Quando para o samba Bate palmas, pede bis Você só dança com ele Você só dança com ele Ele diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu Não faça papel de louca Pra não haver bate-boca Dentro do salão A novidade que tem no prédio da cruz É a criançada Se alimentar de louca Alucinados Meninos ficando azuis E desencarnando Lá no brejo da cruz Eretrizados Cruzam os céus do Brasil Na rodoviária Assumem formas de ver Uns vendem fundo Tem uns que viram Jesus Um dos sanfoneiro Cego tocando blues Uns tem saudade E dançam maracatus Uns atiram pedra Outros passeiam Mas há milhões desses seres Que se disfarçam tão bem E ninguém pergunta De onde essa gente vem São jardineiros Guardas noturnos casais São passageiros Bombeiros e papais Já nem se lembram Que existe um brejo da cruz Que eram crianças E que comiam luz São faxineiros São faxineiros Balançam nas construções São rilheteiras Baleiros e garções Já nem se lembram Que existe um brejo da cruz Que eram crianças E que comiam luz Não se lembram Que existe um brejo da cruz Ah, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como é de partir Ah, se ao te conhecer Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como é de partir Teus seios ainda estão nas minhas mãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Ah, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Enquanto agora como é de partir Se eu te conhecer Dei pra sonhar Fiz tantos desvarios Rompi com o mundo Queimei meus novinhos Me diz pra onde é que não posso ir